RIKI ZOO Será que é isso? Ah, é uma pedra! Será que é isso? Ah, é uma lata! A caçada de ovos de Páscoa ainda não começou, Lupe! Tá, mas eles podem estar em qualquer lugar! Olha, um grandão! É o Maxwell! Eu, eu pensei que fosse um ovo, mas não é! Oh, vocês moto-amigos estão prontos para encontrar ovos de Páscoa? Ei, uma boa olhada deste aqui! Oh! Que maravilha! Só que não é este aqui, Lupe! Tenho igualzinho a ele escondido em algum lugar em Wilford! Onde? Onde? Zoom-tástico! Onde a gente começa a procurar? Calma! Sigam a trilha de ovos! Ela vai levar vocês até o grandão! É bem simples! Vamos, um! Esperem! Não é tão simples! Vocês precisam de um líder! E, por acaso, tem outra moto tentando ganhar seu distintivo de líder! Oi, gente! Cheguei! Não digam que eu estou atrasado porque eu não estou! Blippi! Eu serei um líder ainda bem melhor do que eu sou um entregador de pizza! No que eu sou ótimo! Tá! Só bom! Com certeza eu entrego algumas pizzas no lugar certo! Boa caçada, crianças! E não se esqueçam! Nada de comer os ovos até encontrarem todos eles! Moto-amigos, eu estou super pronto para liderar! Distintivo de líder e ovo de chocolate! Lá vamos nós! Os ovos estão por aqui, Blippi! Eu sei disso! Eu só estava dando uma corridinha, certo? Para esquentar! Moto-amigos, vamos lá! Ah, ele vai melhorar! É claro que vai! Vamos começar a caçada! Aí, DJ! Pra você! Pega! Pega! Você foi lupado! Câmera Zoom, encontre os ovos de chocolate! Legal! Tchau! Hi-haw! Uhul! Hahaha! Ah! Vamos tentar aqui! Gancho, fixante, vai! Ahá! Com certeza deve ter um ovo aqui atrás. Estamos indo bem, gente. Cada ovo que encontramos nos leva mais perto do... Ovo grandão! Do ovo grandão delicioso! Vamos por aqui, moto amigos! Mas, Blippi, a trilha de ovos é pra esse lado. É mesmo? Ops! Blippi, não, não! Todo esse chocolate delicioso perdido... Se a trilha vai por aqui, é pra onde a gente vai. Viram? Eu tô liderando! Escucho, será que as Scoochbots não podiam ajudar a gente? Só pra garantir... Vou programá-las pra procurar e trazer. Isso mesmo! Boa, Scoochbots! Maravilhoso! Ovo! Viva! Vamos comer um pra comemorar! Não pode! O Maxwell disse pra esperar encontrar todos. Ah, puxa! Vai saber quando vamos achar todos! Olha quantos ovos a gente encontrou! E eu nem lembrava de ter encontrado todos! Eu sou mesmo um grande líder! Vrum! A câmera zoom está mandando um sinal. Acho que encontraram o ovo! O sinal da câmera zoom veio desta área. O ovo grandão deve estar em algum lugar por aqui. Ele deve estar atrás desta pedra gigante. Encontramos! Minha capacidade de liderança, que eu nem sabia que eu tinha, nos trouxe direto pra ele. Acho que ele tá certo. Deve ser o ovo grandão. Vrum! 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 O quê? Ah! Não pode ser! Era pra ser o ovo! Onde foi que eu errei? Você comeu o ovo, não foi isso, pedra! Confesse! Talvez a trilha não termine aqui. Temos que continuar procurando. Moto amigos, separem-se e continuem procurando. Ah, ele sumiu. Acho que eu não vou conseguir o distintivo de líder. Vem, vamos voltar. Coitado do Bleep, ele queria tanto o distintivo. E coitado de mim, eu queria tanto comer o ovo. Mas é, coitado do Bleep. Ah, não sei porque eu pensei que eu pudesse ser líder. Não tem nada a ver comigo. Não pode desistir agora, Bleep. Você nunca desiste. Não mesmo? Não! Lembra quando a dona motoca foi acampar? E você conseguiu entregar uma pizza de peperoni no lugar do acampamento? Ela chegou toda encharcada. É! Todos os peperonis caíram no riacho. Eu consegui pegar, mas eles vieram com lama. Mas você não desistiu, certo? Você entregou. É, eu entreguei. Espera um pouco. Lá está ele! As Scootibots estão tentando pegá-lo, mas não estão conseguindo. Moto amigos, vamos! Sigam seu líder! Vroom! Scootibots, retornem! Nós temos que conseguir pegá-lo! Já sei! Sigam seu líder! Uau! Onde você está indo? Confie em mim. Eu estou sendo um líder. Uau! 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 Como a gente chegou aqui tão rápido? Esse caminho é muito mais curto. É, eu pego esse caminho sempre, para entregar as pizzas. Bom trabalho, Blippi. Ah! Lá está ele! Câmera zoom, vai! Rick, nós temos um problema. DJ, preciso de você. Gancho fixante, vai! Propulsores vão! Zumbu clássico! Uau! Maxwell, nós encontramos! O Blippi levou a gente até ele. É verdade. Eu realmente consegui levar vocês mesmo. Blippi! 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 Uau! Você conseguiu! Meus parabéns, Blippi! Você ganhou o seu merecido distintivo de líder. Muito bom! Agora a gente já pode comê-lo. É! Uh! Ele vai deixar um pouco para nós, não é? Você foi um grande líder hoje, Blippi. A gente não teria conseguido pegar o ovo se não fosse você com o seu atalho. Valeu, Rick. Vou usar esse distintivo aonde quer que eu vá de agora em diante. Hã? Elas ainda estão em modo de busca. Ei! Voltem aqui com isso! Eu ganhei o distintivo! Volte aqui! É! 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 Oipidástico! Hã? Ha! Ow! Ha! Oi! Uh! Pai! Seu Ruplet, alguma coisa para a gente? Sim, está bem aqui. É o Blippi? Por que você carrega uma foto do Blippi? Porque eu sou um pai orgulhoso e tenho fotos dos meus filhos comigo o tempo todo Deixa eu ver a minha foto Ela tá legal? A minha língua tá bem pra fora Assim Ou assim Só um minuto, deixa eu ver É o Blipp? É o Blipp? É o Blipp? É o Blipp? Você não tem uma foto minha? Não, 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 não Calma, eu tenho certeza de que ela caiu Prometo que vou procurar Agora, até mais, Lupe! Sabe o que isso significa? O Blipp é o preferido dele Ah, eu acho que ele não tinha uma foto legal sua Agora que você falou Toda vez que eu tiro uma foto Eu acabo me sujando todo Se suja também quando não vai tirar foto Todo o tempo Você tá todo sujo agora E o dia nem começou direito É verdade Não tem nenhuma foto legal minha Bom, vamos tirar então Uma que mostre sua verdadeira personalidade Não sei o que você quer dizer Mas tomara que eu tenha bastante de sair Vamos lá Vamos te deixar limpinho Você tem uma foto pra tirar Pronto pra ficar limpo? Sim! Sou uma moto novinha em folha Olhem Não respirem em mim Vai embaçar todo o brilho Agora, pra onde a gente vai? Uma foto do Lupe precisa ter um fundo fantástico O penhasco para a brisa é bem legal Ah, sim É perfeito Legal, penhasco para a brisa Vou conseguir ficar limpo até lá Não é estranho como eu sempre tenho que trocar as escovas do Lava Jato Depois que o Lupe vem? Elas ficam tão sujas Isso são escovas do Lava Jato? Elas são bem espetadas Posso ver? Espera, Lupe Não! Ah, deixa eu ver Deixa eu ver Talvez eu não precise trocar Eu fiquei sujo de novo, né? Sou uma nova moto De novo Legal Agora, tente ficar limpo Ah, não esquenta Eu não vou fazer a mesma coisa de novo Legal Pronto pra ir, Lupe? Oh! Eu não acredito Nossa, como você fez isso? Eu, eu, eu não sei A gente está aqui no Maxwell E aqui é o penhasco para a brisa O que são esses pontos na tela? São os lugares em que a gente sabe que tem terra ou lama Se seguirmos esse caminho A gente consegue se desviar de todos eles E fazer o Lupe chegar ainda limpo no penhasco para a brisa Você pode me emprestar um mapa depois? Tem uns pontos nele em que eu nunca estive Eu preciso muito conhecer Ah, Lupe? É você mesmo? Eu acho que sim Eu estava aqui uns segundos atrás Legal Vamos, Zoom Vamos lá Começar a operação manter Lupe limpo Zoom nessa Olha, uma bolsa Não, Lupe Por favor, só um pouquinho Não deve ter muita lama aí Eu vou colocar só um pneuzinho Não foi o combinado, Lupe Lupe, fique com a Escúcio Ei, vocês dois Deixa eu ver essa bola, por favor O que aconteceu? Vocês andaram brincando com ela no chão? É uma bola Onde mais você acha que a gente ia brincar com ela? É, eu estou vendo bastante terra nela E ela pode parar no Lupe Venha volta, por favor Obrigado, gente Até Uh, essa daí foi por pouco Zoom nessa Uou Vejam Ai, é verdade Os meus pais estão limpando a ponte hoje Tá vendo ali? A gente tem que passar quando eles mudam de lado É impossível Eu não consigo me esconder da sujeira A sujeira sempre consegue me achar A gente consegue, Lupe Prontos E... E... É Gancho fixante Vai! Uou! 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 Conseguimos! Parem todos Parem todos O que é isso? Uou! Uou! Pilhas de areia Buracos É o sonho de toda moto de trilha Não deixem Ah! Brum, brum Não faça isso, Lupe Você tem um bom motivo pra ficar limpo Pense na foto Ah, é? Eu tenho que ficar limpo Eu tenho que tirar essa foto Olha A gente pode passar por essa tábua Tem que ir devagar Com cuidado e sem olhar pra terra Tá legal Eu consigo Eu olhei pra sujeira Como é possível não olhar pra sujeira com ela aqui tão perto? Fique olhando pra mim Faça como eu E pense em coisas boas Ah, pense em coisas boas Pense em coisas boas Oh, oh Lá vem o pai do DJ com mais areia Anda rápido, Lupe Ah Depressa, Lupe Consegui Eu acho que eu vou conseguir, né, gente? Sim, você vai Vamos lá Vurum Estamos quase lá Acho que vamos conseguir, Lupe Eu vou conseguir mesmo O meu pai vai adorar Esperem Esperem Parem Lama Isso não está no mapa Ah, ela tá muito molhada? Eu vou lá dar uma verificada É É lama mesmo Uma lama bem enlameada A mais enlameada Mas acho que a gente vai se dar bem Se não Ah 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 Oh Oh Ah 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 Eu atolei Podem ir sem mim Salvem-se A gente vai tirar você Lupe Fique aqui Fique longe da lama Gancho fixante, vai! Ah Que lama enlameada Gente, eu tô afundando Socorro Escute-o Me ajude Socorro Ah 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 Lupe, não vá Isso vai estragar sua foto Eu não vou deixar ele aí Ah 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 Vurum Ah 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 Um pouquinho Ah 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 Ofa Valeu, gente E valeu Ah 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 Lupe Ah, não Eu acho que eu estraguei a minha foto de novo Talvez não Podemos tirar a foto agora Agora? Confie em me Sorria, Lupe Se você não quiser ficar, eu vou entender É claro que eu quero ficar, é o meu loop Ai, ela tá muito melhor do que as outras Pai, você tinha fotos minhas? Ah, é, eu encontrei, mas gosto mais dessa Ela mostra a sua verdadeira... A sua verdadeira... Personalidade? Isso, a sua verdadeira personalidade Ninguém tem tanta personalidade como eu Ei, eu até tenho uma moldura pra ela Como é que eu fiz isso? Ah, loop Vocês querem ver minha fantasia? Ela é surpresa Anda logo, Rick! A gente sabe que você vai de Fantástico Metálico Igualzinho a todo ano Não este ano Este ano eu vou de... Mais Fantástico e mais Metálico! Você tá exatamente igual ao Fantástico Metálico Bom, eu achei uma graça Ou, quer dizer, Fantástico Tô atrasada! Tenho que ir! Cadê sua fantasia? Eu e o Buster fizemos uma fantasia surpresa incrível! E do que é? É uma fantasia surpresa Se eu contar pra vocês qual é Estaria quebrando a regra principal das surpresas Valeu, Eba! Mais doce! Eu adoro, Motta Win! Tomara que o loop venha logo! Eu vou comer todos os chicletes primeiro Depois todo o chocolate E depois todo o alcaçuz Ah? Hã? Pai, que fantasma! Você tá bem? O que aconteceu com os seus doces? Estão bem aqui. Hã? Eles devem ter sido pegos pela bike fantasma. Claro que não, porque fantasmas não existem. Existem sim, porque eu vi um. E como ele era? Ele era como... E tinha assim um... E era todo... E tenho quase certeza que ele era... É, tá parecendo que é um fantasma mesmo. O Fantástico não encontrou um fantasma uma vez? Achei! Segurem firme os seus guedões e vejam isso! O Fantástico Metálico já encontrou um fantasma! Foi! O Fantástico Metálico encontra a bike fantasma! Eu gostei desse título. A bike fantasma só aparecia nas luas cheias de Motowin! Pra pegar os doces de todo mundo! Pegar doces dos outros é feio! Mas esse fantasma pegou todos os meus! Isso não é bom! Temos que deter essa bike fantasma! Foi por ali! Vamos! Vamos! Pra que lado agora? Vamos tentar desse lado. Olha isso, gente! Alguém andou derrubando papel de doce. Meus doces! Eram os meus chocolates! Vamos seguir a trilha! Nem a bike fantasma resiste a esses doces gostosos e maravilhosos! Alguém aí tem um doce? Só umzinho! Pelo menos um pirulito! Qualquer coisa! Bom, não deve ter ido muito longe. Então vamos olhar do alto! Câmera azul vai! É isso aí, Sra. Motoka! Vrum, vrum! Acelerar e arrasar! Lá vai ele de novo! O fantasma que pegou os meus doces! Ele está indo para o Maxwell! Então é lá que vamos pegar a bike fantasma! Não estou vendo nada. Vamos encontrá-lo mais rápido se nos separarmos. Espero que ele não tenha comido os meus doces. Eu só não ligo para as balas de mirtilo. Eu não gosto delas. Lupe, você e o DJ vão por ali. Eu e a Scutio vamos cercá-lo se ele tentar escapar. Espera. Quer dizer que eu e o Lupe vamos procurar um fantasma sozinhos. Não se preocupe, DJ. Eu vou mantê-los a salvo! Igual ao Fantástico Metálico! Uau! Você é mesmo o mais fantástico! Lupe, somos nós! É ela! Vamos, gente! Atrás da bike! Vrou! O Fantástico Metálico ficaria calmo. Então a gente também vai ficar. Vamos ficar juntos dessa vez. E chegar de surpresa nela. Pessoal, nós temos que ser cuidadosos. Eu sinto muito. As minhas ferramentas chacoalham quando fico nervoso. Meu detector de som está captando alguns barulhos. Isso não fui eu. Pode ter sido a bike fantasma. Parece que está vindo dali. Vamos pegá-lo dessa vez. Para trás, pessoal. O mais fantástico e mais metálico vai cuidar disso. Apareça, fantasma! Olá, Ricky. Olá, guarda-banker. O que está fazendo aqui? Eu estou patrulhando. Desculpe se te assustamos. A gente achou que você fosse um fantasma. Um fantasma? Isso é algum tipo de travessura de Motowin? Não, senhor. Ele está por aí pegando doces. Pegando doces? Isso é trabalho para um policial como eu. E eu sou um policial como eu. Agora, para trás. Guarda em patrulha, atrás do fantasma. Guarda-banker! Ele está lá. Ele... Ele está muito longe. A gente faz o que agora? O mais fantástico e mais metálico tem um plano. A bike fantasma gosta de doces. E se a gente der um pouco para ele? Está legal. Quando a bike fantasma for atrás dos doces, nós vamos cercá-la. Só esperem o meu sinal. Nossa, quantos doces! Lá vem ela! Olha lá! Deve ser ele. Quando eu disser três. Um, dois... Lupe, era para você esperar o dizer três. Eu esqueci qual número era o três. O fantasma está escapando de novo. Atrás dela! Lupe! 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 Ele está ali! Sigam os papéis de doce! Por aqui, gente. A bike fantasma deve estar se escondendo debaixo da rampa. Ela está cercada. Uou! Eu conheço esse som. O senhor Speed! É o brinquedo da Tuti. E lá está o distintivo de brinquedo do Buster. Hum... Acho que não tem nenhuma bike fantasma aqui. Atenção, vocês dois! Podem sair agora! Tuti e Buster! Rick! Você assustou a gente! E vocês assustaram a gente! Achamos que vocês fossem fantasmas de verdade! Está vendo, Tuti? Eu sabia que a gente tinha deixado a fantasia brilhante demais. Então foi por isso que todo mundo estava correndo da gente derrubando os doces. Ei, Lupe! A gente pegou seus doces! Ué! Todos os meus doces preciosos! Vocês não comeram nenhum, né? Bom, eu estou vendo que os meus ajudantes encontraram um fantasma. Eu continuo daqui. Buster, qual a regra número um de hoje? Não deixar ninguém apavorado. Melhor ser engraçado. Acho que a gente exagerou na fantasia. É! Eles só estavam se divertindo, guarda. Regras são regras. Agora me dê os... Isso são balas de mirtilo? Ah, sim. Mas a gente não gosta muito delas. Balas de mirtilo deliciosas e divinas? Eu posso pegar só uma, por favor? Pode ficar com todas. É mesmo? Mas que maravilha! Eu tenho que levá-las para casa. Quer dizer, esse é um código verde. Isso significa que vocês podem ir pegar doces. E aí! Aí! Zum tático! Obrigado, guarda-bânquer. Feliz moto-win! Certo, pessoal. Quando eu disser três. Um, dois, um... Lupe! Doces, lá vamos nós!